Em mais uma cidade aqui do norte do Piauí, viu um temporal cair na noite de ontem, viu? Essas imagens que vocês vão ver agora, elas foram feitas através de um celular. São imagens dessa chuva que atingiu batalha ontem à noite. Olha como ficou a situação das ruas, carros aí parados, aí tomados. Olha só a casa, situação. A água invadiu completamente, saindo pela porta da frente. Imagina o dono dessa residência, como não ficou apreensivo, né? Vendo a casa sendo tomada aí pela água. Segundo o climatologista, o Ayrton Costa, foi uma chuva, gente, de 96 milímetros em uma hora. Chuva de 80 milímetros já é considerada uma chuva intensa, extrema. A de ontem foi de 96 milímetros em uma hora, segundo o climatologista. E olha só as imagens aí da rua. Então, existe ainda um alerta aí de perigo de chuvas fortes, tá? Para a região. Esse alerta encerrou ontem, mas, segundo os especialistas, o perigo potencial de tempestades ainda permanece em quase todo o Piauí, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia.